Após solicitação das autoridades afegãs, as Nações Unidas assumiram, neste último fim de semana, a responsabilidade de coordenar a supervisão internacional na contagem dos votos do segundo turno das eleições presidenciais do Afeganistão, ocorrido em 14 de junho. A contagem foi reiniciada em Cabul, capital do país, após a pausa de uma semana do EIT, celebração islâmica para o fim do Ramadã. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.